foi ampliada a lista de serviços essenciais no país durante a pandemia de covid-19. Luciana Colares de Holanda traz os detalhes pra gente. Lu, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, o decreto publicado no Diário Oficial da União de ontem inclui novas atividades entre os serviços considerados essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. Entraram nessa lista a produção, transporte e distribuição de gás natural, indústrias químicas, petroquímicas de matérias primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas e atividades industriais desde que obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. E ontem o presidente Jair Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal acompanhado de ministros e empresários para dividir com o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, as impressões sobre as áreas em meio à pandemia de covid-19. Vamos ver na reportagem. Acompanhado de ministros e de representantes da indústria, o presidente Jair Bolsonaro foi a pé ao Supremo Tribunal Federal. Na corte, a comitiva foi recebida pelo presidente do Judiciário, ministro Dias Toffoli. Conciliar a saúde das pessoas e a reativação da economia durante a pandemia do coronavírus fez parte das conversas. Há dois meses eu venho falando que a economia não pode parar porque a economia também é vida. O presidente Jair Bolsonaro passou ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, uma visão da classe industrial. Se a economia não voltar a funcionar, vários setores vão entrar em colapso. Bolsonaro também disse que assinou um decreto incluindo a construção civil entre as áreas essenciais, que não podem parar. Porque o que não está no decreto ficou decidido que, segundo o Supremo Tribunal Federal, que os estados e municípios diriam se poderiam ou não funcionar essas categorias. Os industriais esclareceram que a produção de diferentes segmentos tiveram quedas bruscas em abril. E o que está funcionando segue as recomendações do Ministério da Saúde. Toda vez que individualmente eu sou perguntado, bom, mas a siderurgia, a indústria não poderia esperar mais 15 dias para atender o que seria o regramento da Organização Mundial da Saúde. Eu informo que a siderurgia não parou, como várias outras atividades não pararam no país, atividades prioritárias, essenciais. E não pararam com total segurança dos colaboradores, através de protocolos rígidos de segurança e de saúde. O ministro Paulo Guedes defendeu que um sistema de proteção social foi montado, mas que o retorno às atividades econômicas deve ocorrer para dar fôlego às iniciativas do governo. Nessa camada de proteção temos aí três, quatro meses que a população brasileira tem meios de subsistência. Só que a informação que os empresários nos trazem, e nós mantemos contato com eles regulares, é de que, embora preservados os sinais de vida da indústria brasileira e do comércio brasileiro, estamos indo para a UTI. O presidente do STF escutou as reivindicações de empresários e do governo e defendeu uma união nacional para enfrentar a crise. Então, essa coordenação, presidente, que eu penso que o Poder Executivo, o Presidente da República, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso. Eu acho que é fato. Obrigado.